Música Galera, boa tarde. E, bem, minha ideia aqui é falar um pouquinho de métrica de código, tá certo? Que é um assunto que a gente fala bem pouco, na verdade, na nossa comunidade. Bem, meu nome é Maurício, eu trabalho junto com a Cecília lá na Caelum. Nos últimos tempos eu tenho ficado bem perto da nossa equipe que está produzindo lá o nosso tema de e-learning, etc. E, nos últimos anos, eu tenho ficado bastante tarado por métrica de código, etc. E aí eu caí naquela piadinha de faz um doutorado no assunto que vai ser legal. E está sendo bastante legal, na verdade, estou achando bastante coisa interessante, coisas que a gente está, inclusive, usando lá dentro da Caelum. Então, por favor, André. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, a Caelum é uma empresa bem famosa, muita gente conhece, a gente tem em São Paulo, Rio e Brasília, hoje escritório fixo, né? E Brasília foi o último escritório que a gente abriu, três anos atrás. E a pergunta é, por que a Caelum resolveu abrir em Brasília? Por que a Caelum não abriu, sei lá, em Belo Horizonte, porque é mais perto, ou em Porto Alegre, ou coisa do tipo, né? Por que ela foi abrir em Brasília? E o ponto é, né, uma empresa não toma essa decisão de negócio à toa, certo? A Caelum, para abrir, ela percebeu que, puxa vida, muita gente de Brasília entra no site da Caelum, muitos brasileenses postam dúvidas lá no Guji, o fórum de Java, a gente viu que a gente é um público bastante interessante lá, puxa, abrir em Brasília faz mais sentido para a gente do que abrir em Belo Horizonte, que a gente tem um público menor. Tá certo? Então, a Caelum abriu, por favor. E o ponto é, né, qual que é o nome bonitinho que a gente dá para isso na área de negócio? É Business Intelligence, certo? Tem um cara esperto ali, olhando um monte de dados, agrupando esses dados de alguma forma inteligente, para tomar decisões de negócio, tá certo? Isso é uma coisa que na área de negócio é bastante comum, certo? Por favor. E o ponto é que a galera de negócio lá, o Paulo e o Guilherme, tem um monte de dúvidas de negócio, e a gente, técnico, programador, tem um monte de dúvidas de programação, de código, certo? Então, por exemplo, eles têm algumas aqui, o que devo testar no meu código, certo? A gente teve uma porrada discussão sobre isso, meia hora atrás. Meu time é distribuído, isso é ruim ou não é? Eu tenho classe com código feio, eu preciso mesmo refatorar ou não? Tá certo? Eu tenho certeza que você tem uma duvidazinha lá de negócio, desculpa, duvidazinha técnica na sua equipe. E a pergunta é, como que vocês respondem essas dúvidas hoje? Se eu perguntar para vocês, qual que é a classe mais feia do seu sistema, ou qual que é a classe que hoje precisa ser realmente refatorado? Todo mundo entende, se você tem aquela classe feia que você encosta menos, talvez você não precise refatorar tanto. E o ponto é, como que games de software fazem isso hoje? Por favor, André. A gente chuta. Tá certo? Você põe o dedo para o alto lá, para onde o vento soprou, você chuta. Eu acho que a classe A precisa ser refatorada, eu acho que a classe B não precisa ser refatorada. E o ponto é, puxa, a galera tem falado tanto de business intelligence um tempão, por que a gente não faz a mesma coisa em software? Tá certo? Por que a gente não acha maneira de tomar decisões baseado em alguma coisa? Por favor. Então o ponto é, né? Minera os teus dados. E talvez a gente não perceba mais a quantidade de informações que você, desenvolvedor, coloca em lugares inteligentes, é imensa. Então, por exemplo, toda vez que você comita um código, você está colocando o seu código lá no Git, certo? O Git sabe quem você é, sabe a hora que você comitou, sabe os 10 arquivos que você mexeu, ele sabe as linhas que entraram, as linhas que você removeu, tá certo? O pessoal hoje comentou do Gira também, certo? Você cadastra um bug no Gira? E você fecha esse bug no Gira? Eu sei quanto tempo você levou para fechar um bug, eu sei quantas pessoas interagiram nesse bug, se você linkou uma coisa na outra, eu sei quais classes você mexeu para corrigir aquele bug, tá certo? Lista a discussão, vocês também têm interna de vocês, certo? Vocês batem um papo imenso lá, até tomar uma decisão técnica, é outra informação que você está colocando de maneira indireta, mas que pode ajudar você a tomar alguma decisão, tá certo? Então, o ponto é, o que eu estou tentando fazer no meu doutorado é pegar essas práticas aí de Business Intelligence e aplicar para a gente, para a nossa área um pouquinho mais técnica. Por favor, André. Então, a pergunta é, o que medir em software? Geralmente, a resposta tradicional é métrica de código, certo? Porque você já viu métrica de código na faculdade, ou porque você já abriu o Eclipse lá e tinha o Eclipse métrico, ele calculou um monte de métrica que você não sabe interpretar, mas achou muito legal porque ele te mostrou um monte de número. E métrica de código é uma coisa que já é mais popular, certo? Então, sei lá, complexidade ciclomática, acoplamento, coesão, linhas de código, etc. Mas tem um monte de outros tipos de métrica, que eu não sei muito bem como dar um nome para isso, eu chamei métricas de projeto, tá certo? Porque elas são bastante interessantes também, que as pessoas conhecem um pouquinho menos. Então, a Cecília está aqui? Ah, oi. É do mesmo projeto que a Cecília comentou lá dos testes, eu rodei a ferramenta no mesmo projeto lá, que é o Callum Web, que é o nosso IRP interno. Também é legado, certo? Foi feito há oito anos atrás, começou, sei lá, oito anos atrás, não sei. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei um gráfico de pizza aqui com todos os envolvedores da história do projeto. Então, sei lá, o Guilherme Silveira, 13% dos comits são dele, esse em cinza aqui eu não sei, porque as cores não estão batendo. O que eu tiro desse gráfico? Alguém tem alguma ideia? O que eu posso extrair dessa pizza aqui? Aparentemente nada, né? Passa para mim mais um, André. Agora eu filtrei esse gráfico por comits nos últimos seis meses, tá certo? Então, eu removi bastante gente, e dá para ver que 47%, metade dos comits desse projeto é feito pelo Rodrigo. O que eu tiro disso agora? O Rodrigo é um cara importante para mim, certo? Se o Rodrigo morrer, eu estou ferrado. Certo? Metade dos comits são dele. O que eu tenho que fazer com isso? Dado que eu sei isso, o que eu posso fazer? Eu vou ter que fazer o Rodrigo passar a informação para os próximos. Tá certo? Eu vou ter que fazer o Rodrigo parear com outras pessoas da equipe, difundir o conhecimento dele para os próximos. Tá certo? O ponto é, eu não sei se esse gráfico é o ideal, certo? Talvez o ideal fosse ter todo mundo comitando mais ou menos o mesmo. O Rodrigo é um cara bastante focado nesse projeto, um excelente programador, o cara programa mais. Eu não posso hoje perder o Rodrigo. Tá certo? Cecília é importante ou não é? Não é no Kielo Web? Hoje? Ele é o Kielo Web, certo? E está passando conhecimento para os outros, certo? É uma coisa que a gente faz. Legal. Eu ia passar. Então, mesmo gráfico bobo de pizza ali, que você calcula tirando do Git, certo? Já pode passar alguma informação interessante para você. Bugs por dia da semana. É interessante que, sei lá, eu rodei essa métrica dois anos atrás, rodei agora de novo, e o gráfico está mais ou menos assim, certo? Essa equipe do Kielo Web escreve bugs mais ou menos em todos os dias. Tá certo? Não tem nem um dia que é maior, um dia que é menor. Tá certo? Tem bugs de domingo, né? O ponto é que nesse gráfico não é tão legal, mas o gráfico antigo, eu não me lembro se era quarta-feira ou quinta-feira, que era bem maior a diferença. E o pessoal até brincava, quarta-feira é porque tem campeonato brasileiro, o cara já está estressado, ele quer ver o jogo, ele não quer programar direito. Mas o ponto é, você descobriu um dia da semana que a sua equipe escreve mais bugs. O que você pode fazer? Diminuir o horário de trabalho daquela equipe, certo? Vocês têm reunião de planejamento, reunião de retrospectiva? Faz aquele dia. Aquele dia, por algum motivo mágico e incerto, escreve mais bugs, faz a reunião naquele dia. Ai, por que eu estou apertando, André? Outro gráfico interessante aqui, galera. O que eu acabei fazendo foi o seguinte. Cada bolinha aqui é uma classe do meu sistema. No eixo X, eu coloquei o número de vezes que aquela classe teve um bug. Tá certo? No eixo Y, eu coloquei o quão complicado aquela classe é. Tá certo? Se ela tem mais linhas de código, a complexidade diplomática dela é maior. Tá certo? Num gráfico bobo desse, galera, eu tiro bastante informação, porque se você parar para pensar, esse quadrante aqui, certo? Classes que moram aqui, são classes que têm muitos bugs, e são classes extremamente complexas. O que eu tenho que fazer com essas classes? Tenho que dar um jeito nela, certo? É uma classe que tem bug, o tempo inteiro eu tenho que refatorar. Aqui é o contrário, certo? A classe que está para cá, é uma classe que, puxa, tem poucos bugs, não é lá tão complicada assim, eu posso, meio que, né? Deixar passar, tem coisas mais importantes para me preocupar. Tá certo? De bater o olho, tá certo? Num gráfico desse, eu peguei o teu sistema inteiro lá, de duas mil classes, não sei quantas classes tem o Callum Web, coloquei aqui as 30 classes mais estranhas que eu achei, e dá para saber o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que refatorar ou não. Próximo. Um outro gráfico que eu gosto bastante, galera. No eixo Y eu ainda tenho complexidade, no meu eixo X eu tenho o que as pessoas chamam de churn. Churn é basicamente o número de vezes que aquela classe foi comitada na vida dela. Tá certo? Então, sei lá, você comitou a classe uma, duas, três vezes, quanto mais você comita a classe, muito provavelmente porque essa classe, ou ela faz muita coisa, ou ela é razoavelmente importante para você. Faz sentido? Algum, certo? Eu fiz o mesmo gráfico de novo. Então, por exemplo, essa classe aqui foi comitada, sei lá, 900 vezes, mas a complexidade dela é baixa. Será que eu tenho que me preocupar muito com ela? Talvez não, certo? A complexidade dela é baixa. Talvez eu tenha que olhar, porque ela talvez faça coisa demais, mas a complexidade dela é baixa. A mesma análise do anterior, certo? O quadrante superior direito me mostra coisas complicadas. Tá certo? É que o pessoal daquela era um programa direitinho, né? Eu devia ter rodado em outros lugares. Não porque eu trabalho lá, eu estou falando isso. Não porque eu estou falando... A mesma métrica de novo, certo? Churn, tá certo? Por outra medida de complexidade, certo? Falar o quanto um código é complicado, é complicado. Certo? Você tem N métricas diferentes para isso. Tá certo? No slide anterior, complexidade, eu estava usando complexidade ciclomática. Tá certo? Que é basicamente quantos caminhos diferentes o teu método tem, certo? Então, você tem o if e teu método tem dois caminhos diferentes. O caminho do if true, o caminho do if falso. Dois ifs, quatro caminhos, certo? True, true, falso, falso, blá, blá, blá. Outra métrica interessante, linhas de código, certo? Porque todo mundo sabe que aquela classe tem duas mil linhas. Tá errada. Certo? Não faz muito sentido. Muito provavelmente está errada. Tá bem? Mesma coisa aqui. Uma classe tem lá uma porrada de linhas de novo, né? Você chuta qual classe é essa? Você não clicou ali para saber, né? Depois você me responde, vamos ver se você sabe. Próxima. Aqui tem mais linhas de código, mais comitada. Essa aqui. Tá certo? Galera, dá uma olhada. Object Mother, né? É uma classe que é um padrão de projeto, certo? Que é bastante utilizado para você construir lá cenários de teste ou coisa do tipo. Tá certo? Essa classe tem 250 métodos. Tá certo? Tem 1.400 linhas de código. Tá certo? E aí, a gente magicamente deu uma notinha para ela. Uma estrelinha 1 ali. Quando eu e o Francisco, o Chico, faz mestrado lá no IME, etc. A gente tem trabalhado bastante juntos nisso. Quando a gente começou a criar essa ferramenta, a gente queria fazer uma coisa que fosse muito fácil para qualquer pessoa, mesmo que não técnica, entender. Porque, de novo, a gente tem sempre aquele problema de puxa vida, eu tenho que mostrar isso para o meu gerente, né? E o meu gerente não entende o que é complexidade diplomática. Mas o meu gerente entende estrelinhas. Então, a gente tentou... Tem bastante gente lá fora usando, ao invés de estrelinhas, usando aquilo que você tem na máquina de lavar. Sabe que a máquina de lavar consome muita energia ou pouca energia? É uma coisa que qualquer um, se mostrar para sua mãe, ela vai entender. Então, a gente tentou fazer a mesma coisa. Essa outra coisa que a gente fez, que eu achei bem legal, e a gente tem validado bastante, tem dado bastante certo, é dar estrelinhas para um código. Uma coisa que eu fico bastante chateado com métrica de código, é, por exemplo, quando você pega lá o Eclipse Matrix. Você bota ele para rodar no seu projeto, e o Eclipse Matrix te devolve 250 números. O que você faz com 250 números? Nada, certo? Não serve de nada, você não consegue interpretar tudo aquilo de informação. Mas ele faz sentido, certo? Porque você tem 250 maneiras diferentes de tentar medir qualidade, complexidade de código. O que a gente tentou fazer foi, puxa, eu tenho 250 métricas, vamos juntar tudo em estrelinhas. Vamos tentar, de alguma forma, normalizar isso, resumir essa informação numa só. A gente usou uma matemática boba lá, e acabou dando estrelinhas, e isso tem funcionado bem para a gente. Então, esse projetinho aqui, ele está rodando, a gente está usando a própria ferramenta para avaliar o código dele, e quando a gente escreve um código feio, a gente comita e fica esperando a ferramenta xingar. E ela tem xingado bem. Está certo? Então, outra coisa de métricas que eu gostaria de comentar para vocês, eu sei que métricas são legais, mas um monte delas não te ajudam a pensar. Aliás, nessa discussão de chegar num número só, galera, depois busquem no Google uma palestra que se chama Big Data, Little Brain. É uma palestra de uma pesquisadora americana que ela comenta justamente isso, que a gente tem muita informação, só que o nosso cérebro é ridículo. A gente não consegue interpretar toda a informação que a gente tem. Então, a ideia é que você chegue num número só. E isso me influenciou bastante na hora de começar a fazer essa coisa. O que mais? Eu preciso começar de algum lugar, certo? Eu comentei para vocês, puxa, eu quero começar naquelas classes que estão no meu quadrante superior direito. Aqui era mais ou menos um resuminho que a gente tentou trazer. Então, as classes mais estranhas do Caelon Web, Fit Data, Insere Permissões, Object Moder, etc. As classes mais fedorentas, a gente chamou, né? De brincadeira. Piores classes, classes mais complicadas. Contrato, aluno, turma, usuário. É um RP da Caelon, certo? A Caelon faz o quê? Vende curso, né? Então, você espera que, por exemplo, a classe contrato seja uma classe importante no sistema da Caelon. Alguém aparece anteriormente, comentou também de contrato, né? A classe contrato deve ser tão feia quanto essa. Classe aluno, certo? Aluno é uma coisa importante para a gente. Ela é complicada, tá certo? Então, talvez, tem que dar uma olhada. Por favor. Legal. Então, eu estou bastante feliz com o que a gente tem feito com métricas. Essa ideia de você pegar um monte de métricas que são complicadas e serem interpretadas por uma pessoa, juntar num lugar só, colocar isso em gráficos, achar maneiras fáceis e rápidas de me mostrar onde o meu código está fedendo, tá certo? Visualização é uma coisa que eu gosto bastante. Uma coisa que eu tenho trabalhado agora, passa para mim. Essa é uma ferramenta bastante famosa na academia, tá certo? Eu já vi gente da indústria falando que já usou. O Code City, ele pega o teu código e ele transforma teu sistema numa cidade. Então, por exemplo, cada quarteirão aqui é um pacote, cada prédio é uma classe, a dimensão do prédio, as dimensões do prédio, elas são calculadas baseadas em métricas do seu código. Então, quanto mais linhas de código, mais alta ela é, quanto mais atributos, mais largo esse prédio é. Eu acho bem legal porque, dá uma olhada, o que você acha que está estranho aqui? Aquela torre gigante que tem ali é uma classe estranha, tá certo? O que a gente tem tentado fazer de brincadeira é levar o Code City para essa nossa ferramenta, porque o Code City é escrito em small talk, small talk dispensa comentários, é difícil de levar para qualquer outra coisa, então a gente tem tentado transformar isso aqui em JavaScript, porque de brincadeira eu e o Chico rodamos uns projetos que a gente tem mais contato, que a gente está mais perto, e aí realmente parece interessante. Então, com certeza, o próximo passo nosso é fazer visualizações mais legais. O Code City é uma delas. A gente resolveu abrir isso aí, tá certo? Essas maluquias que a gente tem pensado. E está aí no codesherp.com, se você entrar lá e cadastrar o teu projeto, ele vai calcular essas coisas tudo para você aí. Hoje só funciona para Java, tá certo? A gente começou com Java, a maioria dos nossos projetos lá são Java. A gente vai fazer para C Sharp no futuro. E para Ruby vai ser mais fácil, porque basta fazer return e seu código está feio, certo? Não tem muito o que discutir com o código Ruby. Vai ser a implementação mais simples, a gente vai gastar um dia para fazer. Próxima, por favor. Um blá 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 também, galera. Eu ouvi falar desse livro de TDD, me falaram que é bem legal. Eles recebem uns reviews bem legais de revistas conceituadas aí. Melhor que o Crepúsculo não é um elogio, certo? Não dá para ser muito pior que o Crepúsculo. Pessoal, acho que era isso que eu queria contar para vocês. Então, é isso que eu venho a fazer nos últimos tempos, é tentar trabalhar um pouquinho com métricas de código. E, de certa forma, fazer isso ser útil, né? Porque tem um monte de coisa já de métricas de código por aí. E eu não estava vendo ninguém usando isso de verdade, porque é complicado, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da ferramenta que a gente tem feito. E a vontade para dar feedback, tá certo? Eu vou adorar. Pessoal, muito obrigado. Aplausos Aplausos